Olá, tudo bem? Olha que legal! 15 pesquisadores do IFMA foram destaque em ranking internacional de cientistas. Eles foram listados no Earth Scientific Index, que ranqueia os pesquisadores a partir da performance científica e no valor agregado pela produtividade individual do pesquisador. A matéria completa você confere no portal do IFMA. O IFMA abriu chamada pública para a contratação de instituições de ensino para oferta de cursos de mestrado e doutorado em educação para servidores da instituição. Os cursos devem ser ofertados no Maranhão e a previsão é que as primeiras turmas sejam abertas em 2022. Outro destaque é a apresentação do projeto IFMA mais parlamentares aos integrantes da bancada maranhense de deputados federais e senadores. A iniciativa tem como foco a busca de recursos de emendas parlamentares para a construção de quadras poliesportivas, ampliação da EAD e de vagas em cursos superiores do IFMA. O encontro ocorreu de forma híbrida e contou com a presença dos parlamentares e dos dirigentes dos 29 campos do Instituto. Para mais informações, acesse o portal do IFMA e nossas redes sociais. Até mais!